Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente mostrando todos os presentinhos que a Melissa e o bebê Carvalho anteriormente já ganharam e é um vídeo muito especial como forma de agradecimento a tanto carinho que eu tenho recebido com a chegada da minha gravidez espero muito que vocês gostem e vem comigo! O primeiro presentinho que o bebê Carvalho ganhou foi essa mantinha aqui, uma mantinha neutra porque a gente ainda não sabia o sexo do bebê e eu ganhei da minha amiga Thais assim que eu contei para ela que eu estava grávida, ela já me deu esse presente então foi a primeira coisinha que o bebê Carvalho tinha e foi com muito carinho e depois ela me deu esse babador aqui de passarinho, muito fofo também, quando a gente já contou que era a Melissa e ela já comprou o babador rosinha para ela e eu gostei muito, muito obrigada pelo carinho amiga! E mais um presentinho que eu recebi assim que eu contei para essa pessoa que eu estava grávida foi da minha amiga Evelyn, essa mantinha aqui também super fofa, neutrinha porque a gente também ainda não sabia o sexo do bebê mas é muito gostosinha, muito linda e ela me deu também esse casaquinho aqui de lãzinha, neutrinho também assim que eu contei para ela também que eu estava grávida, ela já me deu esses presentes e eu também sou muito grata amiga muito obrigada por tanto carinho! mais um presente que eu ganhei assim que eu contei que estava grávida e esse foi um presente super inesperado porque eu estava aqui em casa de tarde quando de repente chega o carro do correio falando que tem uma encomenda para mim falando que veio da Cristina Dantas, que é a minha amiga Cris e ele tira um pacote enorme do carro, assinei o papel, recebi e quando eu chego em casa eu vejo que é um bebê conforto, gente imagina a minha alegria recebendo o bebê conforto do bebê carvalho aqui em casa e eu fiquei super feliz, nós somos amigas de infância e eu agradeci muito ela porque esse presente vai ser muito útil para a gente para transportar a nenê, para levar ela no carro também foi super legal e foi muito inesperado, foi uma surpresa muito grande para mim e eu nunca vou me esquecer e da minha amiga Cris também assim que eu contei para ela que seria uma menina que estaria vindo, que seria a Melissa ela no mesmo dia me chamou para ir na casa dela e me entregou a mini Melissa, a mais linda do mundo, gente olha que caixinha fofa vocês já devem ter visto essa Melissa nas fotos que eu fiz revelando o sexo do bebê e veio com esse livrinho super legal que fala para você preencher de quem pertence a essa Melissa e tirar foto com o primeiro look da Melissa é um livrinho bem legal para guardar de lembrança muito fofinho e veio, claro, a mini Melissa mais fofa do mundo, gente olha isso que linda é a menor mini Melissa por isso que eles colocam na caixinha que é a minha primeira mini Melissa e eu fiquei super feliz imagina a minha felicidade de receber a primeira mini Melissa da minha Melissa então foi um presente super especial que eu vou guardar para sempre com muito carinho e mais um presente que eu também recebi antes de descobrir o sexo do bebê assim que eu contei que eu estava grávida eu recebi da tia Kelly e do tio Lipe esse livro de gravidez para mim na verdade é um presente para mim, né que vai ser útil na minha gravidez e é um livro sensacional, gente olha a grossura desse livro ele é muito legal porque ele mostra a gravidez dia a dia todas as páginas você vai lendo uma página por dia que contém todas as informações de como está o seu bebê como está sendo a sua gravidez dia a dia e é perfeito bate certinho as informações está sendo muito útil para mim eu já estou aqui, olha olha quanto que eu já li e quanto ainda falta para ler e ele é legal também porque ele mostra depois os primeiros cuidados com o bebê mostra antes o que você tem que fazer para se preparar para a gravidez então é um livro sensacional que eu achei muito legal ganhar isso aqui porque talvez eu não compraria e está sendo super útil então vou sempre guardar com muito carinho e é um presente bem legal uma ideia bem legal para você dar para alguém que está grávida e quando os titios descobriram que viria uma menina eles estavam viajando estavam indo viajar lá para a Itália passar as férias na Itália e em Paris e eles trouxeram várias coisinhas fofas para elas de lá a primeira delas é essa toalhinha escrito Melissa que a Kelly encontrou lá acho que esse daqui foi na Itália se eu não me engano e ela encontrou com o nominho dela a toalha e um babadorzinho também muito fofo personalizado rosinha adorei e eles deram também várias roupinhas essa daqui é a menorzinha de todas que ela vai usar primeiro que é um bórezinho muito fofo com uma estampa bem inusitada que eu gostei muito bem diferente olha é azul marinho e tem tipo uma sainha um bórezinho que vem com uma sainha muito fofinho e esse daqui se eu não me engano eles compraram em Paris para ela então a Melissa já é chique já tem presente de Paris e eles trouxeram também roupinhas maiores para ela esse bórezinho maiorzinho que ela vai usar mais para frente coisa mais fofa essa camisetinha essa blusinha de manguinha comprida também para ela bem fofinha bem linda e essa blusinha aqui também que é de gatinho e é de Paris coisa mais linda e chique né gente eles trouxeram também esse coletinho que é bem fofinho para usar no inverno ele é maiorzinho então ela vai usar mais para frente vem com uma toquinha coisa mais fofa eu amei e por último deles também ela ganhou esse tenizinho coisa mais linda prateadinho e cinza de velcro que é tamanho para mais ou menos quando ela estiver começando a andar mesmo então vai ser super útil super legal e eu adorei T-Tills recebemos também do meu primo Luizinho e da Angela e o Luizinho para quem me conhece sabe que ele é como se fosse um irmão para mim ele fez uma surpresa super legal para a gente no dia dos pais na verdade para mim porque o Douglas já sabia ele ficou conversando com o Douglas um tempinho perguntando qual carrinho que a gente compraria para o bebê e o Douglas mostrou para ele qual foi o que a gente tinha visto e ele fez uma surpresa super legal deu o carrinho para a gente e eu não tenho nem como agradecer esse presente que vai ser tão útil para o bebê e foi um carinho enorme que ele demonstrou por nós e eu fiquei muito feliz mesmo e da minha amiga Agatha a gente ganhou essa sandalinha branquinha aqui pequenininha coisa mais fofa e também ela deu para a gente uma sacola cheia de roupas que não servem mais que eram da bebê dela então ela deu várias roupinhas aí que vai ser muito útil para a gente também a Agatha também deu para a gente esse patinho de borracha super bonitinho para usar no banho da Melissa e ele indica aqui embaixo se a água está muito quente ele vai ficar branquinho aqui a palavra hot então é bem legal também serve mais ou menos como um termômetro de banheira super legal esse presente também e da nossa amiga Elenilza a gente ganhou esse kit de miniatura da Natura Mamãe Bebê que eu estava doida para comprar isso daqui que é muito legal muito cheiroso que veio com esses lencinhos umedecidos veio com a colônia para passar na Melissa veio com o sabonete líquido e com um hidratante uma loção hidratante perfumada para o bebê e eu achei sensacional esse kit porque como a miniatura vai dar para a gente levar na bolsa para os lugares então achei super legal e eu amei esse presente também ele veio com uma caixa que ela tinha colocado que eu estou usando para guardar algumas coisinhas da Melissa já então eu não peguei ela aqui para filmar mas ela me deu numa caixa de madeira super linda rosinha que eu já estou até usando aqui para guardar as coisas da Mel ela recebeu também um presente super fofo de uma amiga nossa da Márcia da igreja que é esse sapatinho super fashion olha só de oncinha não sei se está focando ele é bem pequenininho é uma sandalinha na verdade marronzinho de oncinha e veio também com essa faixinha de meinha e oncinha coisa mais fofa para usar junto com o vestidinho neutrinho vai ficar a coisa mais fofa e eu adorei e por fim um presente que para mim tem um valor sentimental enorme vocês já sabem que minha mãe não está mais aqui e a minha prima Ana Paula ela me deu um casaquinho que a minha mãe tinha feito para o bebê dela então ela me deu esse casaquinho junto com esses sapatinhos e para mim é muito especial é um presente assim de um valor sentimental que eu não tenho nem como medir e é isso eu não vou nem ficar falando muito disso porque eu sei que eu vou me emocionar então é isso pessoal esse foi o vídeo de todos os presentes que a Melissa ganhou até o momento eu fico muito feliz com tanto o carinho que eu tenho recebido tanto com os presentes quanto com as palavras de carinho com as mensagens que eu recebo de carinho pela minha gravidez então estou muito grata muito feliz mesmo e eu pretendo fazer vídeo de todos os presentinhos que ela ganhar assim até o final e vai ser super legal para guardar de lembrança para ela assistir também no futuro e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou clica no gostei para mim e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos até mais pessoal e se inscreve no canal